O Brasil tem que retomar a agenda para a qual o presidente da República, Jair Bolsonaro, com o meu apoio, com o meu voto, foi eleito. Que é a agenda das reformas. Reforma administrativa, reforma tributária, as PECs que eu relato, do Pacto Federativo, a PEC dos gatilhos. Todas as medidas que caminham no rumo da austeridade, da contenção de gasto público, da diminuição do tamanho da máquina que se agigantou e praticamente come a sociedade. Como a reforma da Previdência que fizemos. Então agora temos que retomar essas agendas. Mas ao mesmo tempo tem um assunto que tem que ser resolvido. É como aquela família que por alguma razão acabou gastando mais em um ano, ela resolve apertar o cinto aqui e acolá, cortar despesas. Porque em dois anos, três anos ela se reabilitará economicamente. Só que no começo do corte aparece um membro da família com a doença grave. Você não pode virar para esse membro da sua família e dizer, olha, espera aí que eu vou resolver o problema da economia primeiro, depois eu corro aqui para te acudir. A doença não vai esperar. E o que é isso? Isso significa dizer que tem oito milhões de brasileiros que a partir de janeiro, se nós não criarmos o Renda Brasil, eles não têm do que se alimentar. Então eu estou fazendo tudo o que eu posso em nome do presidente Jair Bolsonaro, em nome do Congresso Nacional, para chegar a uma proposta. Qualquer que seja ela, ela vai incomodar. Porque para arrumar recurso para essas pessoas, vai ter que tirar de algum lugar. E do lugar que for tirar, tem alguém que está incomodado. E tem que ao mesmo tempo ser uma proposta de consenso. Não adianta eu apresentar sozinho, não por medo de críticas, eu sou um homem público, preparado para isso. Mas porque se eu apresentar sozinho, não anda, não passa, não aprova. E esse momento da eleição, a eleição não é um bom conselheiro. Muitos deputados, senadores estão muito envolvidos com isso. Então é melhor passar esse momento, para que a gente sente à mesa de novo, todos que precisam responder a essa questão e cheguemos a um consenso. Então é melhor esperar mais um pouco, mas poder trazer todos aqueles que são fundamentais para que isso seja aprovado. A partir do presidente da República, Jair Bolsonaro e das principais lideranças, tanto da Câmara quanto do Senado. Fazendo assim, eu penso que estou dando uma contribuição para que a gente, antes de terminar o ano, criemos o programa para dizer a essas, principalmente para essas 8 milhões de pessoas, que elas fiquem tranquilas, durmam tranquilas no dia 31 de dezembro, porque o Estado não vai lhes virar as costas. E a partir de janeiro do ano que vem, o Estado vai continuar prestando um apoio, uma assistência, para que ela consiga manter o mínimo de dignidade humana.